E só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar Ó o bolo da paz! Vai um bolinho! Sabe aquela novela que dá água na boca? A mocinha é ingrediente principal Tenho certeza que eu vou vender muitos bolos Eu vou conseguir o que eu quero Não é à toa que eu me chamo Maria da Paz Você está grávida? Grávida? Sabe quem é o pai? É do meu noivo, do Amadeu É aquele que levou um tiro no altar Saiu mais morto do que vivo daqui Você pensa a gente acreditar que tinha um pacto e você está jurada de morte? Os Mateus estão atrás de você, tem que fugir Maria da Paz é muito boba com a Josiane Dá licença, vou pegar minha vida do jeito que eu quero Ai Josiane, desculpa que eu demorei em chegar, minha filha Pode começar não me chamando de Josiane É seu nome, Josiane é seu nome E quantas vezes vou ter que dizer, podia ter escolhido o nome melhor Josiane é nome de pobre, brega Josinha é muito mais chique Você foi tão feliz lá no Bixiga, Josiane Você era amada, você brincava com os filhos da Cornélia Vocês eram felizes, vocês se divertiam A mãe também não exagera, né? São ótimos meninos, mas a gente é bem diferente Não somos Nós não somos, nós somos como ele Nós somos como todo mundo Você me assusta quando você fala Eu descobri a minha vocação Vai ser médica, vai ser advogada, vai estudar administração, vai trabalhar comigo Eu vou ser clã nunca Digital Influence Um clássico das novelas está de volta A dona do pedaço Vale muito a pena ver de novo Tchau, 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 tchau